Neemias 12 registra os nomes e as genealogias dos sacerdotes e levitas que retornaram com Zorobabel. Depois de se purificarem, eles dedicam os muros de Jerusalém que foram reconstruídos. Dois coros conduzem o louvor e a ação de graças com grande alegria e marcham ao redor dos muros em direções opostas. São designados os homens para cuidar dos depósitos e os israelitas trazem seus dízimos e suas contribuições. Sabe que havia chegado o momento de celebrar. Celebrar o quê? As bênçãos alcançadas. E para marcar esse momento precioso, o povo se reúne a fim de oferecer sacrifícios a Deus, a fim de se alegrar pela bondade do Senhor. Querido amigo e querida amiga, aqui está algo que precisamos aprender. Celebrar pelas bênçãos recebidas. Fazer festa mesmo. Agradecer em alto e bom som. Dizer adeus da nossa alegria por receber esta e aquela dádiva. E por que isso é importante? Porque corações gratos são corações alegres. Pessoas gratas são pessoas radiantes, são pessoas confiantes, são pessoas felizes. Além do que o espírito de gratidão nos prepara para novas dádivas. Por isso, você deveria ter sempre um motivo de agradecimento ao nosso Deus. Hoje, qual é a sua gratidão ao Pai Celestial?